Tudo bom, lindeusas da minha vida? Filó, doceira da terra. Olha só, as pessoas me pedem uma receita para tomar à noite, para ajudar a emagrecer, acelerar o metabolismo e, como se diz, fazer aquela varredura no seu organismo. Bacana à noite, porque quando a gente come muito após as 18 horas, demora mais para fazer digestão e a gente acaba engordando mais. Por quê? Porque a gente come perto do horário que a gente vai dormir. E aí você deita com a barriga super cheia, aquilo não faz digestão direito e o horário da noite, o nosso metabolismo está mais desacelerado. Então, o que acaba acontecendo? Você acaba engordando mais. Então, preste atenção, é importantíssimo, se você quer emagrecer rápido, você tomar, fazer uma dieta líquida à noite. O que é uma dieta líquida, Filó? Ou um caldo ou um suco detox. Esse que eu vou te dizer hoje é maravilhoso. E vai, olha só, Filó, mas eu vou tomar um suco, eu vou ficar aí desnutrida, né? Não vou ingerir vitaminas, não. Nós vamos usar a couve, que contém muitas vitaminas. Não vai te deixar aí ficar anêmico, não é verdade? Então, já deixa o gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz, porque coisas de Filó tem mudado a vida de milhões de pessoas e pode te mudar também. da água para o vinho, da noite para o dia, aliás, do dia para a noite. Filó, a receita é porreta de boa. Vamos usar aí o copo do seu liquidificador. Nós vamos usar aqui couve-manteiga. Você pega uma folha de couve-manteiga, lava ela bem lavadinha e você fica bem picadinho, porque nós vamos liquidificar essa receita. Já deixa like, já se inscreva no canal, já ative o sininho e acabando de ver esse vídeo. Já compartilha, porque é tão bom a gente ajudar o próximo, né? Olha só, uma folha de couve-manteiga bem lavada e bem picadinha. Lave bem, gente, por favor, certo? Nós vamos usar aqui também a maçã. Pode ser a verde ou a vermelha, com casca. Ela é riquíssima em fibras e vai te ajudar muito a emagrecer, fazendo uma limpeza aí no seu organismo e fazendo com que o seu intestino funcione muito bem. A maçã é perfeita, gente, para o emagrecimento. A gente pode comer até uma maçã em jejum também, que ajuda demais a emagrecer, certo? Olha só, vamos usar aqui também 200 ml de água. 200 ml de água. Filó da série da terra, mas não é que essa receita vai ficar potente de boa. Vamos usar aqui meio limão espremido, certo? Tomei o limão espremido. Vamos usar aqui, para acelerar a queima de gordura, o gengibre. Aqui eu tenho o gengibre em pó, mas pode ser o gengibre ralado também. Vamos usar uma colher de café. O gengibre tem ação anti-inflamatória e acelera bastante o processo de emagrecimento e o seu metabolismo também. Deixa eu pôr aqui o copo. O copo não, a tampa. E vamos agora liquidificar. Filó da série, mas eu achei que esse meu barrigão não tinha mais jeito, filó. Não tinha mais jeito de emagrecer. Lembrando que é importantíssimo, se você tiver um tempinho aí, você fazer qualquer tipo de exercício físico, movimentar o seu corpo. Ai, filó da série, é só academia que emagrece? Não, não é só academia que emagrece. Você pode malhar também dentro da sua casa, certo? Você pode ligar uma música, dançar, você pode fazer uma caminhada em volta da quadra da sua casa, você pode dar uma corridinha, você pode andar de bicicleta. Tem várias maneiras de exercitar o corpo. Às vezes as pessoas ficam aí super apavoradas e não é bem assim, tá? Então a gente precisa movimentar o corpo. Vamos liquidificar? Vamos liquidificar? E já está pronto. Filó da série da terra, olha só. À noite parece que é uma coisa, né? É o horário que a gente mais sente fome, mas você segura o tchan aí, você toma por quatro noites seguidas essa mistura, essa bebida que é maravilhosa, vai nutrir o seu organismo, não vai te deixar aí com falta de vitaminas, não vai te deixar anêmico e vai fazer com que você desinche também bastante. Quando você bebe essa bebida, quando você acorda, seu estômago está lá no fundo. Aí você fala assim, meu Deus, estou passando fome. Não, não está passando fome, não. É um suco maravilhoso, super nutritivo. Filó da série, mas meu bucho está muito grande, minha barriga está muito grande. Está mesmo? Lembrando que é muito importante fazer uma reeducação alimentar. Devemos mudar os nossos hábitos alimentares. Como assim, Filó? Você é daquele que toma refrigerante todo dia? Não pode. Importante seria tirar de uma vez, para sempre, o refrigerante. Mas, né? Como se diz, como são os falhos, né? Então, é importantíssimo você fazer uma reeducação alimentar, tirar sucos industrializados, refrigerantes, as farinhas brancas. Para que comer tanto arroz também, né? Tire aí arroz da sua vida, ou se não, coma o integral rico em fibras. Enfim, temos que fazer aí uma mudança nos nossos hábitos alimentares, porque senão a casa cai, Patrick. A casa cai. Bora beber? Olha, ainda mastigando. Ai, Filó, eu posso coar? Pode, mas eu não gosto de coar. Porque eu gosto de aproveitar todos os ingredientes, todas as vitaminas, tudo de bom que tem aqui nesse suco. E é maravilhoso. Beba por quatro noites. Filó, eu quero emagrecer mais. Pode continuar bebendo, porque esse é o suco da vida. Filó, doceira, e aí? E aí, deixa aquele gostei, se inscreva no canal, ative o sininho, vem fazer parte dessa família feliz. Já compartilhe na sua página no Facebook, porque a gente pode ajudar milhões de pessoas. A minha página no Facebook é Coisas de Filó. E o meu Instagram, Coisas de Filó Oficial. Quem não está seguindo, está perdendo. Não se esqueça de compartilhar também nos seus grupos de WhatsApp, que é importantíssimo ajudar as pessoas. Deixa aqui nos comentários onde você está me assistindo, cidade, país ou estado, que eu quero sempre te conhecer melhor. Cheiro bem gostoso da Filó. Bye!